só para mim você mais um vídeo diretamente hoje família só o que tem sua gato bonita certo tá ligado aí não dá né aí você não esquece a menina você não esquece né ele falou quase chorando calma aí só porque tá triste ele vai chorar agora é sério primeiro a mulher eu estou aqui você eu vou entrar certo porque eu quero abrir ele certo ela tá sumindo os vídeos para aparecer mais certo família eu vou me dar ela que vai dar um monte de que vai passar vai para cá certo vai vai lá e as pessoas que ela colocar vai dizer beijo eu faço certo vai tocar em todo mundo você só vai encostar só encostar na pessoa e a pessoa que vai falar não você vai falar eu vou falar não sabe esse pocket aqui é o seu deixa eu ver deixa eu ver olha ela arrancou tá vendo alguma coisa não não tô tá mesmo não ela arrancou a cabeça dela vai pro seu lugar ou é nem rúmino vai me chutar você quer o que você gosta o que é e aí certo você só vai soltar ela e ela vai você vai conseguir não pode ficar rindo não é só um toque fala e aí beijo é pega ou passa passo passo não não dá para saber quem é já é já é então é outra pessoa tá eu vou escolher um cara que é um monstro ele é bravo ele é igual o Neymar ele só o cara para ele é gol quem acerta aqui eu duvido o nome dele agora foi você né vem cá e você Vinal vai eu quero ver o bichão tá vendo alguma coisa que jeito que eu tô vendo calma aí pera gente baralha de novo baralha de novo baralha de novo tá vendo ah tô vendo sim tá vendo muita coisa viu calma aí a gente vai chutar um pouquinho que vai soltar pode ir confia não pá porque vai chutar sua voz vai não respira pode ir pra direita aonde você quiser direita e esquerda e a esquerda só vai pula e aí o que pega ou passa é pesa pode ir lá dar um beijo não pode ir lá não pode ir lá você só vai saber se você assistiu o vídeo tem a mão tem a mão tem a mão e aí e aí sabe quem é mais ou menos não nem pelo gosto não inverteu inverteu pô tá doendo meu olho acho que foi homem ou foi mulher é é mulher mas não sei que é é é é é é é é pode botar vem cá cabeluchinha tá muito subida na cabeça dela gosta de escuro gosto Nicolau também depende qual é a sua preferência tatuado cara de bandido cara de bandido calma pode ir vai ver se você tem pro lado de cá eita lá vem nada e aí passa não podia saber sabe quem você perdeu? não vai saber quer saber quem é? não, mas é uma mulher acho que é uma mulher tem certeza ela pegou no cabelo e aí showbiz DJ você ele tava tão feliz você quer ir também? você quer ir? calma na sequência gente vai falar né tá vendo eu quero sua irmã eu quero sua irmã graças aqui ó aqui é minha irmã posso ir? aqui é minha irmã eu escolho o que? pega o pé pode ser murro? não pega o pé eu sou seu parceiro eu sou seu parceiro é minha irmã eu sou seu parceiro eita é um imã achei ela nem gosta ela nem gosta ai que lindo tá vendo como que é? faz parte que eu beijei a minha bunda conhece ou não? eu acho que foi o DJ parece com a boca do DJ acho que foi o DJ acho que foi o DJ vem cá ali ai vai vai você tá confiando? tá muito alto nossa verdade é muito alto as carlinhas é esse e ai você acha que que ai? ae tá da hora tá da hora vai quem você quiser ai tá soltinho ai ó eita ae ae conhece bem tocou? e ai você quer o que? passa eita é difícil ah misturou 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 como assim? é difícil você não quer me beijar não mas não? burra velho eita vai as minas gostam vai tem gente acurrada aqui que foi recusada você olha pra minha cara agora você vai perceber quem foi o DJ não pode falar quem foi? quem foi? eu cheguei um pouco mais misturou 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 pode ir jovem sozinha quem você pegar você pegou vem acompanhar você vai reto não aqui oxi tá bom tá bom e ai? passa vai passar essa coisa certeza última chance vai passar? tá bom tá bom o Damino tá perdido quando eu falo pra vocês são reto vocês são reto vocês são reto vai na minha cara porra ninguém me escuta quem você acha que foi quem? eu quero o Peixota agora você quer ele? ficou estranho você me quer? você me quer? não meu irmão meu irmão tá quebrada meu irmão tá quebrada meu irmão tá quebrada a galera deixou ele ele fica nessas graças aí pera aí quem machucou o Peixota agora não? quem gosta? então não já sabe de onde vai mandar eu com vocês não já sabe de onde vai mandar ele não não para de que não eu vou só eu vou sozinho não preciso de ninguém é se mistura aí irmãs fêmeas despedida se você pegar em duas pessoas você vai pegar duas logo você vai tocar com duas mil duas pessoas você vai tocar você vai tocar em duas pessoas pera aí tem gente andando ainda não vai eu tô cego não tô sujo esse aqui vai tocar em duas pessoas você tocar é bir... não é bir... não eita ele vai tocar em dois ele quer dar dois beijos e aí toque em duas vai 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 a janela é uma e a janela é uma e a janela é uma quem é outra pessoa? calma aí galera a janela oxa a câmera não vale não a câmera é a câmera e mais uma não ó ela é uma coisa você falou duas então a janela é uma quem vai tocar na janela? tira a cabeça a nossa vai beijar na janela alguém tem como você vai beijar ela é eita bom tem a vida valeu valeu que porra oi oi eu senti o negócio alguma coisa mas eu senti o negócio durinho desculpa não foi minha intenção não foi minha intenção era a frente da mas eu vou quer durinha a minha é oi e vai indo aí e vai indo, por favor e tu pegou em mim oi desculpa pode ir agora vai vai eita vai vai só você vai gente a sim não mais um mais um oxa a câmera não e é isso aí oi Ah, vou pegar ninguém, pega ninguém Não pode tirar não Você fica quieto, só beija Vou beijar, vou beijar Eu tô sentindo que você tá me sacaneando Não, vai lá, vai lá A risada de fundo desmaldade Você tá querendo me fuder, né, porra Calma aí, você tá me agradecendo Você quer passar a mão Fala primeiro, antes do beijo Não pode falar Não pode, porque senão você vai sair quem é Aí, você mora Vai, 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 vai Olha, o que que tá pra mim É, gostosão Aí Faz isso de novo Olha aqui, tu beijou Olha aqui, tu beijou Quem faltou, quem faltou Quem faltou Nossa, agora ela vai pegar Vai passar assim, ó, na fila Assim, ó Você quer beijar todo mundo? Olha, ela vai passar assim, ó, na fila Bateu o récord Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Não, você tá muito malinho Tá, você tá muito malinho Passa a mão em todo mundo aí A gente quer passar a mão em todo mundo, ó Não É só três Deixa um, tá um ímã aí, né Pode dar um beijo dele, vai A gente vai dar um beijo dele, vai E outra pessoa vai dar um beijo de trigo Outra pessoa vai Mais uma? É Cadê? Pegou? Não, não peguei ninguém Pegou outra pessoa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Então, vem cá, deixa isso, ó Oxe, você sai daí Eu vou passar É, ela nem falou É, eu não sei, é beijo triplo Beijo triplo? É Tem que ser triplo? É Ah, então eu quero Vem Só encostar Não Cadei Gente Jelly, jelly Oferecimento Didi Você achou que isso aí? É muito adulto? Ah Vem Eu tô acostumada, né Família, deixa o ar Eu acho que tá pra você Não, eu não fui já Eu perdi o ferro e vim Por que não? Porque eu já fui Não, vamos deixar passar Vamos deixar passar essa aqui hoje Vamos deixar passar a ela A Ana também Você quer ir? Também, coração Ela não foi Você achando que você ia escapar Do nossa brincadeirinha? Porque eu já tava marrando Que era pra carregar essa padrinha Isso aqui? A nega não foi, tá vendo? Quem foi? A Ana já foi E aí, tá preparada? Tá preparada? Bora, olha Para Calma, calma Pode, vai Você tá rindo ainda Um, dois Posso tocar em duas pessoas? Pode Gente Que isso? Ai, ai A câmera caiu aqui, gente Tô fodido Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não, toque Agora toque em outra Outra Toque em outra Dependendo do lado que tu for Pra tocar tu Nossa Vai dar errado Vai dar errado Você Não, mas dá certo Vai Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Beijo triplo Beijo triplo Beijo triplo Beijo triplo Eu escolho Posso escolher se eu passo Ou se eu pego o primeiro Ou o segundo Posso? Pode Então eu passo o primeiro E pego o segundo Amiga, era beijos triplo Era dois homens, velho E agora? Você tem que vir Ela tá lá Sabe quem é? Sabe quem é? Não A última música dele é Chota Aranha Misericorda Por causa da música O Smith Chota Aranha Mentira, não é que ela tocou Nos peitorais dele Ela já sabia Amiga, era pra você ter Esquadu Beijo Triplo Beijo triplo Beijo triplo Beijo triplo E o Smith Misericorda Beijo 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 Família Então, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra ter mais vídeos como esse Certo? Na sua caixa de perguntas Final de ano Certo? E diretamente Marcial Correste